Bom dia, bom pomeriggio, buonasera. Você está no canal Itália com Ana Paula, onde você aprende a falar italiano com naturalidade. Eu sou Ana Paula, ensino italiano há muitos anos e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para aprender italiano de verdade, para já começar a falar, para aprender com prazer e entusiasmo e que o italiano faça parte da sua vida de forma gostosa e prática e que você já consiga falar o mais rápido possível. Muito bem, na aula de hoje nós veremos como dizer as horas em italiano. Onde que eu me inspirei? Por que que eu escolhi esse tema? Além de ser algo que realmente serve, certo? Todo mundo precisa saber perguntar as horas, falar as horas. O que me inspirou foi a última aula em que nós vimos italiano com música. Nós vimos uma música em que ele fala sobre que ele estava pensando nela à meia-noite, que ele não queria que ela já estivesse pensando em outro homem à meia-noite e três. Como ele disse isso? Se você quiser conhecer a letra dessa música, não assistiu ainda a última aula sobre isso, já deixa anotado aí. Acabando essa daqui, você vai lá correndo a assistir essa aula de italiano com música. Por quê? Porque a música é um ótimo instrumento para que você aprenda e memorize a língua italiana. Então, hoje nós vamos nessa parte mais prática sobre como dizer as horas em italiano. Então, vamos lá. Como você vai perguntar as horas em italiano? Existem duas formas para você perguntar que horas são. Você pode dizer que hora é, que hora é, ou que hora é sono. Essas duas formas estão corretas. Só que a gente precisa sempre lembrar das palavrinhas mágicas. Então, se você vai abordar alguém na rua, como que você vai fazer isso? Se você for falar com alguma pessoa bem jovem, enfim, que você vai tratá-la informalmente, você vai dizer assim, Escusa, que hora é? Ou escusa, que hora é sono? Por outro lado, se você for tratar aquela pessoa por senhor, por senhora, não vai ser excusa, mas vai ser scusi. Essas são as duas maneiras de perguntar as horas em italiano. Se você estiver num momento que você pode falar em voz alta, mesmo se você estiver no ônibus, fale aí em voz alta em italiano, vai arrasar. Olha aqui. Diga isso daqui em voz alta. Falar em voz alta é sempre importante, porque às vezes na nossa cabeça a gente, sendo que está falando italiano de um jeito, mas quando a gente externa, quando a gente fala, então aí sim a gente consegue ter uma percepção melhor se a pronúncia é correta ou não. Então, que hora é? Que hora é sono? Ah, você notou aqui que o CH em italiano tem som de Q? Fica a dica. Se você estiver lendo em italiano, ouviu um CH, não sei que seja palavra estrangeira, se a palavra for em italiana, vai ter este som de Q. Como você vai responder que horas são? Se for meia-noite, ou meio-dia, ou uma, você vai responder no singular. Então, é mezzanotte. É mezzogiorno. É luna, ok? Ou uma da manhã, ou uma da madrugada, é luna. Você pode especificar, né? Não precisa, porque a pessoa sabe em que momento do dia ela está. Mas você pode dizer, você quer marcar alguma coisa com alguém, a uma. A uma do quê? Do dia ou da noite? Então, é luna de pomeridio, ou seja, é uma da tarde, ou é luna de notte. Notte seria madrugada. Então, tiveríamos a luna de notte. Nos vemos a uma da madrugada, tá bom? Então, é mezzanotte, é mezzogiorno, ou é luna. Todos os outros horários, você vai falar no plural, né? São duas, são três, são quatro. Então, sono le. E aí você fala os números, né? A hora. Que números podem ser? Quais, né? Falando em horas, o que pode ter? Então, são le 2, são le 3, são le 4, são le 5, são le 6, são le 7, são le 8, são le 9, são le 10, são le 11. Então, são le 2, são le 2, são le 3, são le 4, são le 5, são le 6, são le 7, são le 8, são le 9, são le 10, são le 11, certo? Por enquanto, tudo bem? Aqui, você pode dizer, né? Tem amanhã também, então são 5 da manhã, ou são 6 da manhã, para alguns é madrugada. Para alguns é manhã, para outros é madrugada. Então, vamos separar aí as horas do dia. Como que você pode dizer, se quiser especificar, manhã, tarde, noite ou madrugada? Então, vamos supor às 5 da manhã, alle 5 del mattino, manhã. Às 2 da tarde, alle 2 de pomeriggio. Às 7 da noite, alle 7 de sera. Noite é sera em italiano. Às 5 da manhã, alle 2 de pomeriggio, alle 7 de sera. E madrugada, nós já vimos, alle 3 de notte. Às 3 da madrugada, alle 3 de notte. Ok? Então, continuando. Falar sobre meia hora, como se diz? Meia hora. Meia hora é meia hora. Mas se você quiser, por exemplo, dizer, às 2 e meia, alle 2 e mezza. Ou seja, mezza para mezz'ora. Exatamente como em português, né? Às 2 e meia, alle 2 e mezza. Às 7 e meia. Te vediamo, né? A gente se vê. Te vediamo. A gente se vê. Alle 7 e mezza. 7 e mezza. Vamos fazer alguns exercícios? Pense. Pense aí. Se quiser escrever, escreva. Mas tente pensar e responder instintivamente. Eu vou te perguntar agora que horas são. Como que eu digo? Que hora é? Que hora é sono? E aí você vai responder. Olha aqui. Olha aqui. E aí? Como você responderia aqui? Se você disse. Sono le 8 e mezza. Você acertou. Poderia dizer 8 e 30 também. 30, né? 8 e 30. Mas costuma-se dizer 8 e mezza. Também poderia. 4 e 45, como você diria? Sono le 4 e 45. Sono le 4 e 45. Sono le 4 e 45. Tem um outro jeito de falar. Eu vou te falar daqui a pouco, tá bom? Isso daqui. Como você diria? É. Mezzo giorno. É mezzo giorno. E aqui? Que hora é sono? É luna. Que hora é? É luna. Certo? E aí? Você acertou? Responderia bem? Agora, sobre esse outro modo de falar aqui. Então, é o seguinte. O italiano não se costuma... Se você for traduzir literalmente, como a gente fala em português, né? São 15 para 5. Faltam 15 para 5. Não se traduz literalmente. Tem um outro jeito de se dizer em italiano. É o usual dizer. São 5... É... Os italianos dizem. São 5 menos 15. Essa hora aqui, ó. São 5 menos 15. Então, se faltam 15 minutos, eles dizem menos os minutos que faltam. Então, aqui eles diriam assim, ó. Sono le 5 meno quindici. Ou sono le 5 meno un quarto. Quinze não é un quarto de hora? Quinze minutos, então. Sono le 5 meno un quarto. Ou sono le 5 meno quindici. Menos vinte, a mesma coisa. Sono le 5 meno venti. Né? Se faltam 20 para 5. Sono le 5 meno venti. Nós já vimos sobre meia hora. Então, são 5 e meia. Sono le 5 e meia. Ou 5 e trenta. Mas, mais usual, meia. Ou, né? São 5 e 15. Sono le 5 e quindici. Ou sono le 5 e un quarto. Ou sono le 5 e un quarto. Ah, Ana Paula, mas in italiano não fala são 16 horas e 15 minutos. Também pode-se usar. Esattamente como em português. Pode-se usar, no? Sono le 13, né? Uma da tarde. Sono le 13 ou é luna. Sono le 14 ou é... Sono le 2. 15, 3. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pode-se usar dessa maneira ou, para simplificar, você pode sempre dizer sono le 7, que vale seja para amanhã ou para a noite. Quiser especificar se é amanhã, tarde, se é amanhã ou noite. Aí você pode especificar. É necessário? Não, não é necessário. Muitas vezes não é necessário. Funciona exatamente como em português. Como você faria em português, assim funciona em italiano. A diferença aqui, como vocês puder, como você pode ver, é com relação aos quebrados, né? Ou com relação ao uso, né? Quando faltam alguns minutos para tal hora. Então, aqui se usa essa palavra meno. Então, 15 para 6. Sono le 6, meno quarto. Sono le 6, meno quindici. E por aí vai. É isso, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você gostou, se foi útil para você. Se você já conhecia tudo isso, sabia disso tudo em italiano. E não se esqueça, se inscreva no canal. Compartilhe também para que outras pessoas, algum amigo, alguma amiga, faça esse percurso com você de língua italiana acompanhado. A gente sempre vai mais longe. E não perca a próxima aula. Na próxima aula, nós falaremos sobre como falar sobre o futuro em italiano. Tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Ative as notificações. E se quiser assistir a última aula sobre a música de 1968, do famosíssimo cantor italiano Adriano Cialentano. Assista agora mesmo. Um bacione. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.